E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai ver como usar texturas no Procreate. Texturas nada mais é do que a textura daquele material que você tá mexendo. Por exemplo, se eu for fazer uma bola de basquete. Vocês sabem que a bola de basquete tem aquela textura que parece um monte de bolinha pequena, sabe? Então a gente vai tentar reproduzir coisas assim com os pincéis que já tem aqui no Procreate. Ó, eu vou abrir aqui a barra de pincéis e aqui vocês podem ver que tem várias opções. E alguma dessas a gente consegue reproduzir em formato de texturas. Por exemplo, nessa aba aqui, Elemento, a gente tem essa forma água aqui, ó, esse pincel de água. Se a gente clicar, opa, selecionei ele, vou voltar aqui na tela, botar a cor preta. Se a gente passar aqui, ó, vou aumentar um pouquinho o pincel porque ficou vazio. Tá vendo? Ele tem uma textura de água. E como eu poderia usar isso aqui na prática? Por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui um fundo azul. Coloquei um fundo azul. Aí eu vou aqui abrir uma nova guia em cima. Vou botar aqui a cor branca. E, ó, se eu jogar aqui, tá vendo que vai ficar uma textura de água. Parece que isso daqui é um protetor de tela do fundo do mar, alguma coisa assim, sabe? Um reflexo de piscina. Então é pra isso que servem as texturas. Vou apagar aqui essas camadas que estão abertas e vou dar um exemplo usando uma imagem. Vou vir aqui nas ações, vou pegar aqui uma foto qualquer. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa arte aqui. E agora se eu der um zoom aqui, ó, vocês podem ver que tá normal, né? A foto não tem textura, a foto tá natural. Vou colocar uma textura, que é uma que eu já usei bastante em algumas outras artes minhas. E aí você pode colocar textura pra dar a impressão de foto envelhecida, de textura de ruído, como se a foto estivesse sendo destruída, sabe? Aquelas fotos que parece que tem tempo, que tiraram e tudo mais. Pra essas coisas. Agora eu vou abrir aqui uma nova guia. Vou vir aqui na opção carvão. Vou escolher carvão. Vou escolher esse aqui, ó. Compactado. 6B. Como que eu vou aplicar uma textura na foto? Aquela que eu dei o exemplo anterior, da água, vocês viram que foi só aplicar mesmo em cima do fundo azul, que já deu aquela impressão de ser um papel de parede de água. Mas agora aqui nessa foto, se eu tacar aqui, ó. Acontece o que? Acontece daqui, ó. Tá vendo? A textura vai ficar em cima da foto. Textura, gente, como vocês podem ver, nada mais é do que um pincel. Só que ao invés de ser aquele pincel fino que a gente usa, é um pincel enfeitado. Isso daqui, por exemplo, é um monte de bolinha. Mas sabe uma dica pra você usar eles? Ó, vou crescer aqui o pincel. Abrir aqui uma nova guia. E vou passar ele assim na foto toda. Bem de leve. Pra não tapar ela todinha. Vai ficar meio assim, tá vendo? E aí eu vou vir aqui nesse Nzinho. Tá vendo? Quando eu clicar aqui, ele vai me dar algumas opções de como eu quero transformar essa camada aqui em um modo visual. Olha só. Ó, se eu for passando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor aqui no rosto. Ó. Sobrepor. Iria ficar assim. Luz indireta. Iria ficar assim. Luz direta. É mais ou menos os efeitos que tem na edição do nosso celular. Principalmente se você usa iPhone. É essa mesma coisa que tem aqui lá. Se você for passando, ó. Cada um... Ó, a saturação aqui deixou a foto preta e branca. Tá vendo? Cada um deixa a imagem de um jeito diferente. E aí, como eu gosto de fazer quando eu vou aplicar textura? Eu vou lá e escolho essa daqui, ó. Ó, sobrepor. E aí ela vai ficar assim, ó. Horrível, né? E aí você vai vir aqui de novo nessa bolinha. E vai, ó. Diminuir ou aumentar o sobrepor. Eu acho que eu escolhi a textura errada. Mas, ó. Vou dar uma aumentadinha aqui. Se eu colocasse aqui nos 23%, já ia dar uma diferença. Tá vendo? A foto fica com... Uma textura, como posso dizer? Bem envelhecida. Ó, vou tirar ela invisível. Com textura, sem textura. Com textura, sem textura. Tá vendo? Então é assim que a gente pode usar texturas no nosso desenho. Aqui tem outra também que eu uso às vezes. Aqui nesse Luminance. E tem esse daqui chamado Névoa. Já tá selecionado. Vou escolher uma cor aqui, amarela, pra combinar com o desenho. Porque tem bastante amarelo. E, ó, quando eu passar essa Névoa, tá vendo? A textura dela é um efeito, ó. Meio de fumaça. E aí, quanto mais eu aperto o pincel, ó, mais ela fica forte. Quanto mais eu boto ele fraco. Tá vendo? Aí dá uma impressão aqui de textura de sonho. Como se a pessoa estivesse sonhando, assim, sabe? Esse também eu costumo usar bastante nos meus desenhos. E aqui tem alguns outros que você pode explorar e aprender. Aqui nesse textura... Ó, vou pegar esse daqui, ó. Rosete. Nem sei como pronuncia. E vou jogar aqui no preto de novo. E fazer aquele truque... Vou apagar esse daqui que eu tinha usado. Abriu a nova guia. E fazer aquele truquezinho que eu tinha mostrado pra vocês antes. Só vou passar ele todinho. Esse daqui fica muito bom. Parece uma tela, tá vendo? Parece aquelas telas de mosquito. Aí eu vou colocar aquele lá que eu falei pra vocês. Clicar aqui no Nzinho. E vir aqui em sobrepor. E aqui, quando tiver em sobrepor, eu vou diminuir a opacidade. Até ficar no tom que eu quero, ó. Ó, que legal esse daqui. Se fosse aplicado em cima de desenho. Claro que aqui a gente tá falando do rosto, né? Mas se fosse aplicado em cima do desenho, ó. Parece até que o pano aqui do menino tem uma textura. Tá vendo? E aí eu posso vir aqui com a borracha. Com a camada selecionada da textura. Eu apago aqui de onde eu não quero. Tipo, eu apagaria do rosto deles. E deixaria só... No fundo. Ó como fica legal no fundo. Na roupa e tal. E aí, às vezes, você pode usar essa textura aqui em cada elemento. Igual na aula passada eu ensinei pra vocês sobre máscara. Eu poderia colocar uma máscara aqui. Uma máscara de corte aqui nessa roupinha amarela dele. E fazer a textura só aqui. Eu uso bastante pra roupas. Fundo. Igual esse daqui, ó. Quando o fundo da foto tá muito em branco. E eu quero fazer alguma coisa enfeitadinha. Às vezes eu jogo uma textura. E uso também elementos assim. Tipo flor, folhas, bolas. Essas coisas, sabe? Então, essa foi a dica de hoje pra vocês sobre texturas. Mas, claro, que mais pra frente a gente vai ver os desenhos na prática. E a gente pode ir usando essas coisas que eu tô ensinando pra vocês durante o processo de desenho. Aqui eu só quero mostrar as funções e como elas funcionam. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. É isso. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.